Música A violência preocupa muito o nosso país hoje. Será que esses números mudaram de 10 anos para cá? O que você acha? Será que nós tivemos algum avanço a partir da introdução da Lei Maria Batenha? E qual é o cenário desses dados hoje no Brasil? O que você tem entendido sobre isso? Olha, o Brasil continua sendo um dos países mais violentos do mundo. Nós temos, as estatísticas são terríveis. Em cada 200 mulheres são vítimas de violência por dia em todo o Brasil. A cada 11 minutos uma mulher estuprada. Então, os dados ainda são muito grandes. Qual é a grande vantagem que eu acho da Lei Maria Batenha? Fora a questão legal de defender mais a mulher e tal. Mas eu acho que a principal conquista com a Lei Maria Batenha foi que pela primeira vez a gente teve uma divulgação maciça de que as mulheres têm direito à proteção. Tanto é assim que hoje, popularmente, se diz olha, vou recorrer à Lei Maria Batenha. Isso significa que é uma lei que pegou. Ou seja, que é uma lei que chegou para a população. Porque antes, o que acontecia? Primeiro, nós já tivemos um tempo que as mulheres não tinham a quem recorrer. Até a década de 70, 80, as mulheres sempre sofreram violência dentro de casa, mas não tinham as delegacias, não tinham delegacias especializadas. E quando elas procuravam as outras delegacias, elas sofriam outro tipo de violência. E a violência de desconfiar da vítima. O que a senhora fez? É, é o que você fez. Nós escutamos isso. Exatamente. E isso é um tipo de violência também. Quer dizer, você além de sofrer a violência, era novamente violentada pela desconfiança, quer dizer, se julgava a vítima. Então, isso já foi, aí tivemos a conquista de ter as delegacias especializadas. Tivemos também a conquista de ter alguns abrigos, que as mulheres podem ir para os abrigos. Mas, eu acho que ainda faltam todas essas políticas que foram criadas hoje no Brasil, políticas de delegacia especializadas, as políticas de abrigos, as políticas do atendimento, hoje nós já temos alguns no judiciário, algumas várias especializadas, defesoria pública. Mas, o que a gente vê é o seguinte, tudo que se fez até hoje foi atendimento à vítima. Nós ainda não temos, nem na verdade, nenhuma eficiência em políticas preventivas. E, para a gente diminuir índices de violência, eu acho que, além da gente ter políticas de atendimento à vítima eficientes, que ainda não são, nós temos, por exemplo, institutos médicos legais. A maioria do Brasil são terríveis. Então, é mais uma violência que a mulher sofre, ir para aquele instituto, que ela não tem nenhum amparo psicológico, de assistente social, de psicóloga, de médicos mesmo sensibilizados para receber a vítima de violência. violência, as delegacias é a mesma coisa, eu acho que teríamos que ter todas as delegacias capacitadas para receber vítimas de violência doméstica. Na verdade, a gente não há dúvida nenhuma que a Lei Maria da Penha, ela muda um cenário, que nós saímos da audição e do silêncio do poder público em que os números não existiam, em que ninguém se assumia do que diz respeito a essa violência. Então, a partir da Lei Maria da Penha, a gente se torna concreto, real. Nós temos números, eles ainda não foram, os instrumentos da Lei Maria da Penha não foram efetivados na plenitude, mas nós já tivemos alguns avanços. Então, a delegacia especializada, o atendimento especializado. Agora, eu penso, não sei se a senhora concorda, que nós precisamos capacitar mais os personagens que atuam nesse cenário. E deixando claro que a Lei Maria da Penha não é uma lei só para as mulheres. A Lei Maria da Penha, apesar de proteger em sua maioria a mulher, ela é uma lei que protege a família, que protege a segurança do lar, que protege o sossego do domicílio. Então, é fundamental que isso seja tratado na sua abrangência. Então, não adianta tratar só a vítima, mas realmente falta preparo e estruturas ainda para essa efetivação. A senhora não acha? Acho, principalmente, falta que se ative a rede de atendimento. É. Que é o grande avanço da lei, né, doutora Solange? Que é o grande avanço da lei, de falar nessa rede de atendimento. Mas, na prática, ela ainda tem muito que ser implantada no Brasil. É, com certeza. Porque, por exemplo, tem a teoria de se criar as Casas da Mulher Brasileira, que seria uma casa que atenderia de uma maneira ideal... Exatamente. ...todos os serviços que as mulheres, quando são vítimas de violência, precisam. Na verdade, a gente percebe o seguinte, isso só vai funcionar nas capitais, ou nas grandes cidades. Em algumas delas, né? Em algumas delas. Porque em algumas, nem o projeto começou ainda. A Casa da Mulher Brasileira, para quem não conhece esse projeto, ela tem como ideal integrar todos os serviços da Lei Maria da Penha num único local. Então, ali, a mulher teria o atendimento com a polícia, teria o atendimento psicológico, teria o abrigo para se acomodar, ela teria todo o acompanhamento, então, de saúde, se fosse necessário, e assim, acompanhamento jurídico. Então, seria a integração de todos os serviços da Lei Maria da Penha num único local. Mas a Casa da Mulher Brasileira ainda não é realidade. Não é verdade, doutora Júlia? É verdade. Como isso tem acontecido, a Comissão da Mulher tem acompanhado esses avanços com relação à implantação da Lei Maria da Penha? Nós estamos acompanhando, sim. Nosso atendimento no centro retornou, e já fazendo orientação acerca da legislação sobre a Lei Maria da Penha. E nós temos observado que, apesar dos números serem altos com relação à violência, o índice de subnoticiamento ainda é muito alto. Existem muitas mulheres que, por receio, por medo da família, por medo da própria sociedade, por acharem que vão ser julgadas de forma negativa, vão estar sempre dizendo que foi ela que deu causa àquela situação, elas não denunciam. E justamente essa rede de apoio seria essa parte importante. Então, esse é um ponto crucial. Veja, não há dúvida alguma que a mulher ainda tem medo de denunciar. Eu sempre repito que, muitas vezes, a mulher enxerga aquilo como um problema dela e do marido, é um problema da família. Então, ela tem vergonha de externar esse problema. E, muitas vezes, o vizinho escuta a violência e pensa, entre marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Eu, vizinho, não posso denunciar. Mas, na verdade, nós sabemos que a violência doméstica, ela é democrática. Ela está em todos os lugares, em todas as regiões do país, religiões, nível cultural e econômico. Então, isso não é um problema da família. Isso é um problema da sociedade brasileira. É um problema de Estado. É um problema de toda a sociedade. Então, nós não podemos ignorar que todos nós temos uma responsabilidade dentro desse cenário. Então, é indispensável a atuação de todas as instituições, não é verdade? E também as pessoas terem consciência de que, sim, tem que denunciar. Porque, antes, quando as mulheres não tinham sequer onde denunciar, se dizia, a mentalidade era essa. Que, aliás, é uma cultura criada pelos homens. Olha, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, se ninguém mete a colher, ninguém denuncia, ninguém toma uma providência, ninguém vai sequer defender essa mulher que está sofrendo violência. Não, mas escuta e fica calado. O passo seguinte foi se entender que a violência contra a mulher primeiro feria, pelo menos, os direitos urbanos. Porque nem isso era incluído. Era. Entre os direitos urbanos. Porque nós não tínhamos direito algum, né? Direito algum. E agora, eu acho que a gente já deu um passo a mais. É uma questão também de saúde pública. Isso. Porque a questão da violência contra a mulher, na verdade, ela não atinge só aquela mulher, mas ela adoece aquela família. Com certeza. Tem estudos que mostram, tem um estudo que foi feito no Canadá, e foi feito em Pernambuco, foi feito em São Paulo. E que se estudou numa grande cidade, numa pequena cidade, as consequências da violência contra a mulher para a família. E as consequências são terríveis. A questão das pessoas terem depressão, abaixo índice de escolaridade, são mais propensas a adoecer. E a própria questão de reproduzir, doutor Solange, aquele comportamento. Isso. E reproduz. Então, os filhos crescem naquela família que eu diria doente, porque está vivendo violência, está vivendo estabilidade. Então, eles vão reproduzir esse comportamento. Então, é fundamental. Eu acho que é importante que todas as instituições tenham a consciência do papel e da responsabilidade. E que todos na sociedade assumam esse compromisso. Nós não podemos pactuar com essa violência. Morre no Brasil uma mulher a cada uma hora e meia de violência doméstica. Nós não podemos admitir que estes números continuem sendo reproduzidos. É preciso conter, conscientizar e chamar a responsabilidade. É responsabilidade de cada um mudar essa realidade. E nós vamos, então, daqui a pouquinho, voltamos com mais bate-papo com as nossas entrevistadas de hoje. E vamos falar um pouquinho sobre a política, a economia e os cargos. Mas nós vamos assistir agora o minuto de prerrogativas. A UAB precisa mostrar a toda a sociedade que prerrogativas não é um problema do advogado. É um direito do cidadão. Se o advogado consegue exercer bem o seu trabalho sem qualquer impedimento, a garantia de que a plenitude da defesa está sendo realizada é do cidadão. Então, defender prerrogativas é defender o cidadão, defender o direito de defesa. Então, acompanhe conosco o minuto de prerrogativas. Em seguida, vamos para o intervalo e voltamos já. Até já. Tchau.